Olá, boa noite. Estamos iniciando então aqui a apresentação sobre a maratona aberta de mini foguetes. Os objetivos dessa apresentação são os seguintes, avisar sobre a agenda da maratona, informar os tipos de atividades e seus prazos, comentar sobre os participantes que já estão inscritos e esclarecer dúvidas dos participantes. Podem ir registrando aí, por favor, no chat suas dúvidas e depois dessa breve apresentação aí, são apenas cinco slides, aí eu comentarei aí sobre as dúvidas. Essa apresentação vai ficar gravada no meu canal e incluirei na descrição do vídeo dela, essa apresentação aqui dos cinco slides, onde vocês vão ter aí todos os links disponíveis. A inscrição de equipes foi prorrogada até o fim desse mês de dezembro, então caso vocês tenham contato com outras equipes, né, e elas tenham ainda interesse em participar da maratona, por favor, divulguem as outras equipes, né, que elas ainda podem se inscrever e participar. Vamos aqui para o segundo slide. Então, o primeiro item aqui é a agenda da maratona. Então, lá no blog foi criado o item maratona 10, né, postagem maratona 10, para informar a todos os participantes, todos os itens que já estão definidos. Então, palestras, minicursos, né, que estiverem já com a data e o horário definido, então serão divulgados nessa agenda. E ela vai ser constantemente atualizada, porque praticamente todas as palestras e minicursos ainda não têm uma data especificada, né, já que o evento dura três meses, né, então a maioria das palestras e minicursos devem ocorrer só em janeiro e fevereiro. Vou abrir aqui para vocês, então, para quem ainda não conhece, né, então vamos ver aqui o item da agenda, então essa postagem maratona 10, né. Então está aqui, ó, no blog Foguete UFPR, né, que é o blog oficial do evento, então tem a postagem maratona 10, que traz a agenda das atividades, né. Está um pouquinho ruim para ver aí com esse tamanho, né, mas vocês podem abrir aí no computador de vocês, no blog, essa postagem, tá, é a última aí, a mais recente, e aí fica mais fácil vocês acompanharem aí, então, o conteúdo. Então, por exemplo, dezembro, né, hoje, então, iniciou aí a janela de lançamentos de minifoguetes, dia 1, a nossa live aqui é atual, né, 21 horas, e o novo prazo de inscrição de equipe. Então tem um link aqui também, inscrição de equipe, clicando aqui vai lá para formulário de inscrição. janeiro, até o dia 15, é para quem quiser se inscrever no seminário da maratona, se inscrever para apresentar trabalho, trabalho pode ser técnico, né, pode ser de divulgação. Daqui a pouco eu vou abrir o item aí do seminário, e aí vou comentar um pouco mais. Para fevereiro, temos aqui uma palestra, a primeira palestra que tem horário definido. Dia 8 de fevereiro, às 20 horas, o professor Guilherme Bertoldo, do grupo de foguetes Choukovski, vai apresentar aqui o minifoguete didático, impresso 3D, que estamos chamando de Félix. Em homenagem aí, o fogueteiro José Félix Santana, infelizmente faleceu no ano passado. Dia 21 de fevereiro, às 20 horas, vai ter início ao seminário da maratona, com apresentação dos trabalhos que estiverem inscritos. E dia 28 de fevereiro, às 20 horas, fim da janela de lançamento de minifoguetes. Então as equipes têm dezembro inteiro, janeiro e fevereiro, para fazer quantos lançamentos conseguir, né, ou quiser, nas diversas categorias aí que tem o evento, e concorrer então aí aos prêmios, né, colocações, certificados que vamos entregar daí, conforme a colocação. Dia 1º de março, conforme está nas regras do evento, é o prazo máximo para registrar lançamentos, envio de qualquer outra informação à organização da maratona. Por exemplo, comprovantes daquelas competições de popularização, né, ou dados de desempenho de motor foguete próprio da equipe, ou de terceiros que não sejam comerciais, então também tem que enviar essas informações. Em maio, ainda vai ser definido, né, vai ser em maio, a sessão de premiação. Depois que a gente confirmar aí todos os resultados, as análises, né, aí em maio a gente vai definir uma data, um horário, e vamos divulgar aí então os resultados. Voltando aqui... Então, agenda ok. Recomendo que vocês vejam, né, frequentemente aí essa agenda, já que ela vai ser constantemente atualizada. Vamos ver aqui agora atividades e prazo. Então, o evento tem diversos tipos de atividades, né, lançamentos de minifoguetes, é a principal aí devido às competições, né, lançamentos de minifoguetes. Então, como eu falei há pouco, dezembro, janeiro e fevereiro para fazer os lançamentos. É importante, né, que vocês tomem cuidado com essa questão do pré-registro de lançamento, né. Então, antes de fazer qualquer lançamento que vocês queiram incluir nas competições, vocês têm que fazer o pré-registro daquele lançamento ou dos lançamentos, né. Então, tem um link aqui na apresentação para o pré-registro de lançamento. É um formulário bem simples. Deixa eu incluir ele aqui, mostrar para vocês. Então, lá no Hub, né, no item Maratona 5, daqui a pouco eu vou mostrar também, né, tem todos os documentos, né. Então, inclusive, esse formulário de pré-registro. Então, tá aí o formulário de pré-registro de lançamento, né. É um formulário bem simples, né, só tem a identificação aqui da equipe, né, do minifoguete. E aí, alguns dados aí sobre o motor, tipo de motor, e sobre o minifoguete, comprimento total dele, diante do máximo dele, massa de decolagem. Então, para cada minifoguete que for lançar, tem que fazer esse pré-registro, antes do lançamento do respectivo minifoguete. Depois que vocês fizeram o registro, né, o pré-registro eu recomendo que seja feito entre 5 e 24 horas antes do lançamento, tá. Mas não é necessário seguir esse tempo aí, né. Quão mais próximo do lançamento, vocês devem ter todos os dados já confirmados, né. Então, por isso, não adianta, no princípio, fazer o registro, né, um mês antes do lance, o pré-registro, um mês antes do lançamento, porque tem grande chance de vocês alterarem ainda algum parâmetro do minifoguete, né, como a massa, por exemplo, e aí o pré-registro vai ficar, né, com esse erro de fazagem de informação. Então, depois que vocês tiverem tudo confirmado, né, o minifoguete tá pronto, aí tem todos os dados, né, esses aí do pré-registro, aí vocês devem fazer, então, o pré-registro, né. Então, por isso, 5 a 24 horas é o mais recomendado. Mas pode ser com maior antecedência ou menor antecedência. Mas, de qualquer forma, tem que ser antes do lançamento. Depois que fizeram o lançamento, né, de cada minifoguete, então aí vocês devem fazer o registro do lançamento. Isso tem que ter muito mais informações, né, e aí também tem, então, aqui um link que vai para o registro, tá. Então, deixa eu incluir aqui o registro do lançamento. Item registro do lançamento. Vamos ver aqui. Registro. Então, tá aqui, ó, o registro do lançamento, ele tem sete itens aqui, tá. Então, são arquivos diferentes, informações diferentes, né. Leia quando for fazer o primeiro registro, leia com atenção aí. Tendo qualquer dúvida, né, entre em contato, que eu ajudo vocês aí a fazer o registro. O primeiro, talvez, né, seja um pouquinho mais complicado, né, mas depois fez o primeiro, provavelmente já vai ficar mais tranquilo. Tem até exemplo, né, se vocês clicarem ali no link, tem um exemplo de um registro de lançamento, que eu fiz aí até para ver em todos os passos, né, e facilitar o entendimento. Voltando aqui para a apresentação. Então, lançamento de minifoguetes é um dos tipos de atividades aí do evento. Segundo tipo, minicursos, né. Então, nós temos no momento nove minicursos previstos, confirmados, né, que vão ocorrer aí com os ministrantes. a data, só tem um deles, né, no momento que está... Desculpa, minicursos ainda não. Palestra que tem só um confirmado, o horário e o dia já. Minicursos, então, ainda a gente vai confirmar com cada professor, né, e assim que tiver a confirmação, daí a gente divulga aí na agenda. Deixa eu incluir aqui a lista da postagem 8, aí. Então, tem um link ali também na apresentação, deixa eu mostrar aqui para vocês. E tem a postagem maratona 8, que trata apenas de minicursos. Então, está aí a lista dos nove minicursos, né. Eles podem variar de uma a quatro horas de duração. Tem vários aspectos aí sobre foguete e modelismo, né, que vão ser abordados. Podem surgir novos minicursos ainda, tá, ao longo aí do evento, né. Ainda há prazo para isso. Então, ainda está aberta a inscrição de interessados em ministrar minicursos. Então, até coloquei aqui, né, qualquer equipe ou pessoa pode procurar ou lecionar um minicurso. Então, por exemplo, se a equipe de vocês aí tiver especialidade aí em algum tema, né, vejam lá a relação dos minicursos depois, né, com calma. Se tiver um tópico aí que vocês dominam bem, né, vocês podem mandar uma proposta aí de minicurso. Nós vamos analisar, talvez entrar em contato, aí esclarecer, né, mais detalhadamente sobre o que seria o minicurso, dependendo, então, a gente aprova aí e coloca no hall, né, no elenco aí dos minicursos, depois combinamos uma data, o horário, né, e a equipe de vocês vai poder, então, lecionar esse minicurso aqui dentro do evento da maratona. A mesma coisa vale para as palestras, né, caso vocês tenham interesse em proferir, apresentar aí uma palestra, também entre em contato aí que a gente vai analisar a proposta. No momento nós temos, vou abrir aqui a postagem Maratona 7, né, nós temos no momento aí 13 palestras, né, que estão confirmadas, já. Está aí a relação das palestras, né, tem desde a Agência Espacial Brasileira, né, o Instituto de Atividades Espaciais, também vai, Instituto de Aeronauta e Espaço, Desculpa, também vai apresentar. A Bar vai apresentar sobre o Festival Brasileiro de Minifoguetes do próximo ano, o Calvin vai falar sobre a LASC do ano que vem, também ele vai falar sobre os produtos da Pairo, né, sobre minifoguetes, o Guilherme Bertoldo, já falei aqui, né, que vai ter uma palestra sobre o minifoguete didático Félix, o Patrick vai falar sobre o motor de PVC Caimissu, que a OBA incluiu, né, nas competições dela, né, então temos aí diversas outras palestras, a Boa Vista Modelismo vai falar sobre os seus produtos, né, o professor Silas, Felipe Fontenelle vai falar sobre altímetros para minifoguetes, né, o próprio professor Canale vai apresentar aqui uma palestra, né, então, está aí a relação. Voltando aqui, vamos ter, então, também o seminário, né, o seminário, então, é para apresentação de trabalhos, os minicursos, como eu falei, vão ter a duração de uma a quatro horas, palestras, em geral, vão ser de 30 a 40 minutos, e depois mais um tempo adicional para perguntas, dúvidas, né, podemos chegar aí até próximo de uma hora em duração total, cada palestra. E o seminário, nós vamos ter até três dias, três noites, né, para apresentação de cerca de 18 trabalhos, no máximo, né, se tiver muito trabalho inscrito, talvez até a gente aumente aí, né, o número de dias, mas, em princípio, são três dias, três noites, né, e esses trabalhos podem ser, então, técnicos ou de divulgação, já vou mostrar aí o rol de temas, né, e a duração vai ser de 15 minutos, são apresentações breves, como existem aí nos workshops, seminários ou congressos, né, normalmente são apresentações bem objetivas, né. Então, deixa eu abrir aqui a postagem Maratona 6, tá. Então, tá aqui, ó. Tem todos os detalhes aí, ó, temas, né, descrição e resultados obtidos com mini foguete recordista, né. Então, uma equipe aí que detém algum recorde brasileiro, ou estrangeiro, né, ou estrangeiro, que queira apresentar informações sobre esse mini foguete, né, como ele foi construído, desenvolvido e tal, e resultados, né. Descrição de motor foguete e resultados obtidos, então, só um determinado motor foguete. Vamos ver outro aqui. Análise de motor foguete comercial para mini foguete. História e apresentação de grupo ou equipe de foguete e modelismo, né. Então, se a sua equipe aí tem uma história já interessante, né, que queira apresentar, né, ou mesmo equipe mais nova, né, que queira se apresentar aí perante a comunidade, né, tem aí um espaço para isso, né. Biografias, né, então, caso alguma equipe se interesse, ou alguém se interesse em apresentar a biografia de alguém, né, que tem informações detalhadas, né. Aplicativos computacionais, também tem espaço aí para isso, né. E aí, na verdade, é totalmente aberto, né, o último item aqui, ó, qualquer outro tema não descrito acima que tenha relação com mini foguetes, foguete e modelismo, né. Então, é realmente bem aberto, tá. Essa lista de temas aí é para dar ideias para vocês, né, do que que pode ser apresentado, né. Aí, como participar, né, tem um modelo aqui, né, só para dar uma orientada de como que deve ser feito aí um documento, né, para depois apresentar. Tem o formulario de submissão de proposta, modelo de submissão de proposta, né, e está aqui o cronograma, tá. Então, o principal aqui inicial, né, 15 de janeiro, que é o prazo limite aí para submeter a sua proposta de trabalho, tá. Daí vai ter uma comissão que vai analisar isso, né, depois a gente vai divulgar, então, quais foram os trabalhos selecionados, tá. Não significa que se você submeter o trabalho, vai ser depois aceita a apresentação, tá. Vai ser analisado. Depois a gente divulga quem que foi aprovado para apresentação, ok. Mas, em princípio, a gente quer, né, que todos apresentem os seus trabalhos, tá. Talvez a gente recomende algumas alterações, né, para ficar um pouco mais dentro aí do padrão, né, normal de apresentação, tá. Ok, então, sobre... Seminário era isso. Então, veja, né, temos lançamentos, minicursos, palestras, seminário, né. Para fazer os minicursos, assistir às palestras e seminário, não é necessário fazer qualquer tipo de inscrição, tá, para assistir. Basta acessar o meu canal, né, tem o link aí também, conforme a agenda da maratona. Então, lá na agenda vai ter, né, os links também, né, para cada apresentação, que vai ser tudo feito através do meu canal aí no YouTube, tá. Que é esse canal aqui que eu estou transmitindo agora, né. Ok. Participantes. Então, um resumo aqui sobre as 41 equipes que se inscreveram até ontem, tá. Então, temos 41 equipes já inscritas, né. Como eu falei há pouco, continua aberta a inscrição, tá, pelo menos até 31 de dezembro, né. Nessas 41 equipes, né, nós temos mais de 600 pessoas envolvidas, né. Então, temos aí já uma comunidade bem grande, né, envolvida aí na maratona. Estados das equipes, são 13 estados que têm pelo menos uma equipe. e são de todas as cinco regiões do Brasil, olha. Temos equipes em todas as regiões do Brasil. Na região sul, os três estados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, região sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas. Só tá faltando aí alguma equipe do Espírito Santo, né. região nordeste, já tá menos representada, né. Pernambuco, Ceará, Piauí e Maranhão. Região centro-oeste, Mato Grosso do Sul e Goiás. E região norte, Pará. Número mínimo de lançamentos previstos, né. Então, se cada equipe que se inscreveu, né, nas várias categorias ali, fizer pelo menos um lançamento, né, nós já vamos ter 133 lançamentos. Lembrando que cada equipe, né, pode fazer mais de um lançamento em cada categoria que se inscreveu, né. Pode fazer quantos lançamentos quiser ou conseguir, né. Só não pode esquecer de fazer o pré-registro e o registro de cada lançamento que queira incluir aí na competição. Se quiser fazer, né, podia dar as dúvidas aí, mas não tem problema também em registrar, fazer o pré-registro e o registro, tá. De todos os lançamentos, não tem problema nenhum. Mas caso queira fazer alguns testes preliminares, né, e não se preocupar em fazer o pré-registro e o registro, tudo bem também, não tem problema. Então, façam lá, se quiser, alguns testes, né, de voo preliminares, aí depois que achar que já está tudo ok, aí faz o pré-registro do próximo lançamento e depois o seu registro. Aqui não estou contando aquelas categorias que não necessitam de lançamento de mini-foguetes, né, que são algumas aí que estão naquele elenco das, de popularização, né. Então, nesse caso, não exigem algumas delas, né, pelo menos cinco delas, não exigem qualquer lançamento. Então, não estão envolvidos nesses 133 lançamentos mínimos. lembrando aqui que não é necessário refazer inscrição para mudar categorias, tá. O que que eu quero dizer com isso, né, quem já fez a sua inscrição, tá, então essas 41 equipes, se vocês que estão assistindo aí, são dessas 41 equipes, né, eu confirmei hoje, terminei de confirmar agora à tarde, né, mandei um e-mail confirmando que já foi recebida a sua inscrição, né, isso para quem fez aí nos últimos dias, né, quem fez antes, eu já mandei o e-mail de confirmação na época, né, geralmente uma semana depois, no máximo, eu confirmo. Então, para todos esses que eu já confirmei, né, caso vocês queiram, né, isso é importante ressaltar, caso, por exemplo, uma equipe lá se inscreveu apenas na categoria de apogeu de 200 metros, tá, aí ela fez lá os lançamentos, né, ou vai fazer os lançamentos nessa categoria para participar aí do evento, mas ao longo aí desses meses aí que a gente tem, né, para lançamento, a equipe vê que tem potencial, possibilidade também de participar bem aí de 100 metros de apogeu e 300 metros, tá, não precisa refazer a inscrição, tá, se você já fez uma vez a inscrição, é o suficiente só para eu ter os dados aí de contato, né, e claro, ter uma ideia aí do que estava querendo participar nas competições, mas então, se depois vocês quiserem participar de outras categorias, não precisa refazer a inscrição, basta vocês fazerem o pré-registro de cada lançamento e o registro do lançamento, tá, e é isso que vai valer, ok? E o último slide que eu queria apresentar, né, aqui de dúvidas, são apenas cinco slides, já vou começar a esclarecer aí as eventuais dúvidas de quem está participando, né, mais alguns lembretes aqui, né, para quem está aí assistindo. Então, dúvidas sobre o evento e apoio técnico, né, tem um espaço lá no formular de inscrição de equipe que é para indicar se a equipe quer algum apoio técnico da maratona, né, caso tenha aí algum tipo de dificuldade técnica, né, Então, para essas equipes que pediram apoio técnico, eu já informei para várias delas, não consegui informar todo mundo por e-mail isso, né, mas então estou falando agora aqui, como que vai funcionar o apoio técnico. Eu tenho toda semana, né, e isso vai continuar durante o evento, então amanhã é a próxima sessão, né, todas as quintas-feiras entre nove e dez da noite, através desse link aqui, que também está lá no Hub, na postagem Hub, né, Maratona 5, tem o link aqui também, né, tem lá esse link, né, então eu estou de plantão ali por videoconferência, né, ao vivo, né, não é gravado, tá, essas sessões não são gravadas, né, daí vocês podem, né, se quiser ligar a câmera ou não, né, isso fica a critério de cada um, mas eu estou lá disponível, então, para esclarecer dúvidas, tanto sobre regras do evento, né, o auxílio para pré-registro, registro de lançamento, né, qualquer dificuldade que vocês tenham aí com o evento, né, e também sobre apoio técnico, né, então isso é claro, é mais para equipes iniciantes, né, que tem pouca experiência aí sobre foguete modelismo, né, ou também, claro, equipes que nunca participaram de um evento estão participando pela primeira vez, né, equipes que estão ainda se estruturando, começando, né, então vocês podem, né, tranquilamente aparecer aí nessa, nesses encontros semanais, tá, e eu vou ajudar aí na medida do possível, né, dentro dos meus conhecimentos, e caso tenha alguma coisa que eu não consiga ajudar, eu vou contactar aí, né, os meus colegas aí da BAR, principalmente, né, da comissão técnica da BAR, e ver se daí eles conseguem auxiliar também, tá, tem o e-mail, né, minifoguete.com, também vocês podem usar, não precisa necessariamente aparecer lá na videoconferência, também pode ser por e-mail, né, e caso necessário, posso marcar uma videoconferência particular, né, com alguma equipe aí que necessite, né, não tem problema. Dentro aí das limitações de tempo, né, eu posso também atender, tá. E, finalmente, queria mostrar aqui o Hub, né, o Maratona 5, que é, então, a principal postagem aí do evento, que é uma espécie aí de site, né, do evento. Só deixo, então, mostrar esse aqui, para quem ainda não conhece, né, então, essa postagem aqui, né, Maratona 5, então, Hub. ela também vai sendo atualizada aí na medida do necessário, né, bem no início aqui tem um link para a agenda do evento, né, depois tem a lista dos tipos de categorias aí das competições, ó, sete de popularização, três só para alunos do ensino fundamental, né, cinco categorias só para alunos do ensino médio, e as demais aí são todas livres, né, três de tempo exato de voo, dezessete de apogeu exato, dez de apogeu máximo com motor comercial, dezoito de apogeu máximo com motor não comercial, e sete especiais, né, que estão todas detalhadas lá nas regras do evento. Os documentos, né, apresentação do evento, categorias e regras das competições, lista de equipes já inscritas, isso aqui ainda não está atualizado até hoje, né, está atualizado há uma semana atrás, né, eu vou tentar atualizar até amanhã isso, formulários de inscrição de equipe, né, até 31 de dezembro, inscrição de colaborador do evento, pré-registro de lançamento, registro de lançamento, modelo para usar na categoria espectador, lista de presença, modelo para usar na categoria equipe, lista de membros de equipe, link aqui para postagem sobre minicursos, sobre palestras, sobre seminário, lembrando que inscrição de trabalhos por seminário até 15 de janeiro, e o link aqui para a sessão semanal por videoconferência, né, está aqui também, YouTube, playlist do evento, todos os vídeos relacionados ao evento ficarão aqui, né, incluindo os minicursos, palestras, seminário, tudo vai ficar nessa playlist aqui do evento. Para equipes mais iniciantes aí no foguete modelismo, né, tem a norma bar 1 aqui sobre orientações para lançamentos de foguete modelos, a categoria de motora T classe D, tem o meu curso foguete modelismo completo aí com 45 horas, aula, né, então também para quem está mais no início aí, é interessante, e tem aqui uma outra live que eu fiz, né, para quem está começando, né, no foguete modelismo, tem aqui vídeo e texto, então, dessa live. É isso aí, então, pessoal, agora só deixa eu ver aqui, então, as dúvidas, caso tenham, né, boa noite a todos aí, Igor Sato, Matheus Poleto, olá, Matheus, tudo jóia, Ambrósio, Lucas Augusto, Bruno, Vinícius, Ambrósio tem uma pergunta aqui, não terão lançamentos em Curitiba? Sim, teremos lançamentos, agora, depende também do que você quer dizer aqui, se é um local, né, para qualquer equipe queira chegar lá e fazer lançamento, não, isso não vai ter, tá? Agora, se você é de Curitiba ou região de Curitiba, me manda um e-mail aí, dizendo mais ou menos o que você pretende lançar, qual que é o apogeu esperado e tal, alguma informação, ou até faz o pré-registro e daí no e-mail você me fala, ó, é a equipe tal que já fez o pré-registro, né, o mini foguete nome tal, daí eu vejo lá os dados e aí, dependendo, eu posso encaixar, te convidar para um dos dias que o meu grupo vai fazer lançamento, né, aí eu te comunico, a gente combina e você vem junto fazer os lançamentos com a gente, né, Grupo de Foguetes Calceiga aqui da Universidade Federal do Paraná. Para as equipes que já são próximas de mim aqui, né, do meu grupo, né, por exemplo, no domingo agora, próximo, dia 5 de dezembro, né, nós vamos fazer lançamentos no Porto Amazonas e vai ser o meu grupo e mais outros três que farão lançamentos juntos, né, então, isso a gente pode combinar daí. E a mesma coisa vale para outras equipes, né, que, por exemplo, a equipe lá no Rio de Janeiro, se tem um local interessante para lançamento, né, entra em contato comigo dizendo, ó, nosso grupo aqui tem um local bom aí para lançamento e a gente quer disponibilizar para outras equipes da região, e aí eu divulgo isso, né, e aí as equipes da região entram em contato, né, e podem, então, combinar e fazer junto, tá. Eu sei que local de lançamento é sempre um problema, né, isso sempre a gente está procurando novos locais aí de lançamento, dependendo principalmente do apogeu, né. Ok, pessoal, espero o Ambrose ter respondido aí, caso não, registra aí, né, mais especificamente que daí eu respondo. Augusto Lima, boa noite. Victor. Mayra. Como vai funcionar o apoio técnico da Maratona? Já falei há pouco, né, Mayra, então, nessas sessões semanais, repetindo, né, nessas sessões semanais aí, às quintas-feiras, entre 21 e 22 horas, você pode entrar nesse link, daí a gente, né, tenta ajudar, né, e caso seja necessário, a gente pode marcar uma videoconferência particular, ou também por e-mail, né, ok. Rodolfo Pinto, me inscrevi nas diapos de exato, pode ser usado motores próprios ou comerciais? Sim. No caso de apoio exato, não tem nenhuma restrição quanto ao tipo de motor, né. Fica a critério de cada equipe. Ok. Pedro, boa noite. Ambrósio, ok, tá. E Maurício Dias. Professor, dicas de altímetro para capturar os dados de lançamentos? Alô, Parnaíba, Piauí. Então, Maurício, naquela live que eu fiz, eu acho que foi em julho, iniciando o Foguete Modelismo, tá aí no meu canal, tem lá algumas dicas, não só sobre altímetros, tá. Tem outros materiais, equipamentos que são interessantes, né, para quem está começando, aí tem lá várias dicas. Por favor, veja lá, né, e... Mas, assim, rapidamente, né, temos o Micropique, eu já usei bastante, é da Apogi, é só procurar aí Autos Metrum, ou mesmo o Micropique, né, altímetro Micropique, que você vai encontrar. Caso não encontre, me manda aí um e-mail, tá, que eu passo aí os links. Esse é bem pequeno, né, é menos duas gramas, então, para a Foguete, modelo pequeno, né, que a massa é pequena também, daí para ter um altímetro que não vai afetar muito o voo, seria interessante usar esse Micropique, né. Mas lá na Live, no arquivo da Live, tem também link para um altímetro que a gente desenvolveu aqui no nosso grupo, o LiveP. E tem também de um outro altímetro tudo aberto, né, tanto o software quanto o hardware, né, daí está tudo descrito lá no documento. E tem também um altímetro que a Topos, lá de São Paulo, desenvolveu também, tem lá um link para esse outro altímetro, tudo baseado em Arduino, né. Então, se a tua equipe, ou você tiver habilidade aí com Arduino, e você mesmo pode montar o seu altímetro, né. Tem outros aí que estão em desenvolvimento e até o Felipe Fontenelle vai fazer uma palestra sobre isso, tá. Que ele está desenvolvendo aí um sistema lá na China, né, com a empresa da China, em que você vai poder acessar um link que ele vai divulgar, né. E aí você pede aquele altímetro que é baseado no MAL, né, microaltímetro universal que era fabricado aqui em Curitiba, mas o pessoal que fabricava parou de fabricar, né. Mas eles liberaram todo o projeto, então o Felipe está desenvolvendo um sistema que você só vai conectar naquele link e você vai dizer quantas unidades quer. Daí a empresa lá vai fabricar e manda para você, né. a preço de custo aí, tá. Claro, a empresa lá da China vai ter um lucrinho lá e tal, né, mas o resto, então, vai ser relativamente barato, tá. Então, você tem tanto possibilidade de fabricar o seu, comprar esse aí, acho que em breve aí, mais barato, né, ou mesmo, então, esses comerciais, o que eu já falei, o Micropique, que é menos 2 gramas, e depois tem o APRA, que já é da 16 gramas, e é um altímetro já mais confiável também, esse altímetro é da Perfect Flight, e tem até computador de bordo, né, tipo o Stratologger, né. Esse aí que eu estou falando já custam em torno de 50 dólares, o Micropique em torno de 30 dólares, né. O site que geralmente vende todos esses altímetros, além dos fabricantes que eu comentei, é a Pugir Rockets, tá. Acho que é a Pugir Rockets, como é mesmo, a Pugir, só deixa eu confirmar aqui, é a Pugir Rockets, tudo junto, tá. Pugir Rockets.com E aí eles vendem tudo quanto é item, né, de foguete modelo, tá. Tem motor, só que infelizmente para o Brasil eles não conseguem mandar, né. O Brasil não... Não sei se é problema de alfândega lá dos Estados Unidos ou nosso aí, ou dos dois, né. Sei que a gente não consegue importar motores, tá. Bom, pessoal, não estou vendo aqui mais nenhuma dúvida, se alguém ainda tiver alguma dúvida, por favor, registre aí, se não, vou esperar mais aí uns segundos, aí eu vou encerrar, tá. Bom, fico aberto aí, né, então aí pelos canais, o e-mail e essas videoconferências semanais, né, então amanhã às nove da noite, caso alguém tenha interesse, entre lá, se conecte no link que a gente pode trocar aí umas ideias, né, e eu tentar ajudar aí em alguma dificuldade que vocês tenham, tá. Obrigado aí, Bruno, pelo comentário, deixa eu ver aqui, o Sandro, oi Sandro, é, Sandro, esse de 5 de dezembro agora já está tudo fechado, tá, então isso aí infelizmente agora não vai ser possível, porque é numa, devido à COVID e também porque é numa área particular, né, que o proprietário lá liberou pra gente, tá, então, principalmente por causa da COVID, né, então a gente está meio limitado aí no número de pessoas, tá, dessa vez agora em dezembro, mas provavelmente a gente vai ter no começo de janeiro, lá em campo largo e depois em fevereiro ou Porto Amazonas de novo ou campo largo, tá, e provavelmente então em janeiro e fevereiro já acredito que as coisas estejam melhores, né, e aí quem tiver interesse então vai poder tanto aparecer lá só pra ver, né, ou até para fazer lançamentos, tá, mas daí entra em contato comigo, como eu falei, a gente deve ter também dia 18 de dezembro lançamentos aqui dentro do campus da Universidade Federal do Paraná, tá, no Centro Politécnico, no Jardim das Américas, esse aí eu já vou também abrir, tá, pra quem quiser ver como espectador, né, e eventualmente se tiver alguma equipe interessada em fazer lançamento, só que nesse local, devido as construções que tem próximas, a gente tá limitado aí num apogeu de 150 metros no máximo, tá, porque a área é muito pequena, mas todos serão bem-vindos já nesse do dia 18 de dezembro, tá, e eu vou divulgar, fazer postagem, aí no meu blog, né, também no, nos grupos Facebook, daí quem tiver interesse pode aparecer, só que vai ter que fazer uma inscriçãozinha bem simples, tá, que é basicamente mandar o seu nome completo, porque vai ter que ter autorização pra entrar, porque é um fim de semana, né, principalmente devido a Covid aí, tá, mas fora isso, vai estar aberto, deixa eu ver aqui, aqui, o Felipe, o Felipe vai fazer uma palestra, tá aí, Felipe Fontenelle, vai fazer a palestra sobre altímetros, tá, não perca, é, Candy, vamos lá, Ok, Sandro, então avisarei os próximos, então acho que é isso, pessoal, muito obrigado aí pela audiência, boa noite a todos, e ótimos voos aí pra todos vocês, até mais.